TV Menorá apresenta Janela do Céu Janela do Céu Uma boa noite a todos, estamos iniciando mais um Janela do Céu aqui, e hoje eu tô com a Simone dos Santos, aqui de Cachoeira do Sul, e ela tá aqui pra contar pra vocês e pra mim também, como é que foi essa trajetória, a história dela com Cristo, e também antes, né? Porque a gente, às vezes demora um pouquinho pra chegar até o Senhor, né? Então, ela vai contar aqui pra nós como é que foi essa experiência na vida dela. Boa noite, Simone. Boa noite, irmã. Boa noite a todos que estão conectados na Janela do Céu. Bem, posso começar? É isso aí, vai lá. Pode iniciar, gente. Amém. Antes de conhecer o Senhor, eu tinha uma vida, assim, bastante agitada, né? Era aquela vida noturna, gostava de festas, cheio de vícios de prostituição e muitas coisas pra tentar suprir aquele vazio que a gente sabe que é só Cristo que suprir, né? É verdade. E era uma pessoa, assim, irada, qualquer coisinha, eu me explodia, e até às vezes eu dizia que era como panela de pressão, eu ia guardando, guardando, mas quando explodia, ninguém aguentava, né? Então, e assim, eu fui por 26, 27 anos, né? Até eu conhecer o Senhor. E busquei em amizades, em relacionamentos, em festas, em vícios, cigarro, bebida. Só não usei drogas ilícitas mesmo, mas o que era permitido, eu tentava pra conseguir suprir aquele vazio que eu tinha dentro de mim, mas que eu não sabia que aquele vazio era suprido só por Deus. Então, tanto que em relacionamentos que a gente tinha, quando tava longe, eu sentia aquele vazio enorme, assim, sabe? Porque as pessoas não conseguiam suprir, né? Então, os relacionamentos conturbados com as pessoas, eu sempre dizia que detestava e odiava todo mundo, e uma vez uma pessoa chegou pra mim e disse assim, tá, e tu gosta de alguém? Aí eu disse, né? Então, eu não me apegava, assim, muito com sentimentos bons, né? A minha vida era mais em cima de sentimentos ruins mesmo, assim, sabe? Eu me alimentava mais dos sentimentos ruins, vamos dizer, ódio, contendas. Eu era muito justiceira, então, se aquelas pessoas que eu tinha, assim, como minhas amigas arrumavam alguma briga, alguma coisa, eu comprava todas elas e já queria sair, sabe? Tomando partido. E isso foi até o Senhor me encontrar, né? E quando eu encontrei o Senhor, eu tava em um relacionamento bastante conturbado, né? Bastante difícil e abusivo, assim, com onde eu estava naquele relacionamento por medo, né? Que eu não conseguia sair. Então, quando eu tava lá que eu não aguentava mais, eu clamei. Clamei pra Deus, por socorro, pra que Ele pudesse vir ao meu auxílio, né? E isso, eu fiquei clamando durante um tempo e, então, o Senhor permitiu que eu o encontrasse, né? Mas quem me chamou foi Ele, né? Foi Ele que te encontrou, tu clamou, mas Ele que te achou, né? Isso, exato. E como é que foi essa experiência? Tu trouxe aqui, né? Que já tinha uma vida conturbada, mas num momento de dificuldade, clamou pelo Senhor, né? E eu acho que muita gente passa por momentos difíceis, mas não sabe como que se clama o Senhor, né? Como que tu fez isso? Tu só tinha ideia do que que eu falo? Como eu faço? Fez um ritual? Como é que foi que tu fez pra falar com o Senhor? Não, foi em pensamento mesmo, sabe? Eu pensava e orava em pensamento. Quando eu tava sozinha, eu orava, porque eu nem sabia que tava orando, né? Mas eu falava com Ele, mas falava informalmente, como eu tô falando contigo agora aqui, entendeu? Eu falava e dizia, ai, Senhor, Deus, eu não tô mais aguentando isso, né? Eu não quero mais isso pra minha vida. Eu preciso da Tua paz, eu preciso ter paz, eu não tenho paz. Porque imagina tu viver dentro de um lar onde tu é dominada pelo medo, tu é dominada por... Tu tá sempre ali, tu nunca sabe o que vai ser no segundo seguinte. É muito difícil, entende? Então, eu clamava, assim, sabe? Clamava mesmo, assim, dentro de mim, dizia que eu, sabe? Eu não aguentava mais aquilo e eu queria um fim pra aquilo que eu tava sentindo, sabe? Um fim pra aquela vida, assim, que tava bem difícil, bem conturbada mesmo. E dentro disso tudo, né? Aí, como o casamento já tava assim, relacionamento, porque nem era mais casado, né? Já tava assim... E aí, então, começou a acontecer relacionamento fora do casamento, entende? Buscava em outros lugares aquilo que o relacionamento não tava suprindo, né? E não encontrava. E como é que foi que o Senhor te encontrou, então? Então, eu orei, falei com ele, né? E ele me fez trabalhar num lugar onde tinha bastante pessoas cristãs, mas denominacionais, assim. Mas aí, então, o falar, assim, ouvir mais falar de Deus, porque até então, naquele momento da minha vida, assim, eu sabia que eu precisava de Deus, mas eu não admitia. Então, pras pessoas de fora, eu dizia que eu não acreditava em Deus. Sim. Eu dizia que eu era ateia, entende? Mas no meu íntimo, eu precisava de Deus. Por isso que hoje em dia, quando as pessoas dizem que não acreditam em Deus, eu sei que não existe isso. Porque todo mundo sabe que existe um Deus, sabe? Não existe ateu. Porque a gente precisa de algo pra não subir, né? E então, o falar, assim, né? Começou a mim. E aí, o senhor usou até esse meu ex-marido mesmo pra me levar até a igreja. Num momento de lucidez, vamos dizer assim, dele, né? E então, comecei a congregar lá, né? Que cidade que ele matava? Santa Cruz do Sul. Santa Cruz. E como é que foi o início do processo? Porque eu acho que esse encontro com uma vida diferente, né? A igreja é todo um falar diferente. Um estilo de vida diferente, né? E aí, quando a gente vem, assim, com toda uma carga, né? Toda uma vida pra dentro, o senhor precisa esclarecer muita coisa, né? Ele precisa limpar muita coisa pra que a gente consiga sentir a paz de verdade, né? E como é que foi esse processo pra ti? Foi lento, né? Porque até pra todas as curas que ele precisava fazer, né? Porque eu sou uma pessoa que eu vim, assim, não aceitando a figura masculina como autoridade. Eu nunca aceitei, né? Já começa por aí. Como eu conheci meu pai, quando eu tinha 11 anos, eu era cheia de rejeições, né? Paternas e até materna, porque aí a minha mãe também acabou que eu me afastei dela, sabe? Então, fui criada pela minha avó dentro da igreja católica e a gente sabe que lá eles não ensinam a palavra, né? É só aquela coisa de tu ir numa missa lá uma vez por mês e tá tudo certo. E aí, então, quando comecei a ouvir a verdade do Senhor, que Ele começou a expor o que precisava ser feito, que tava na Bíblia, eu decidi começar a obedecer. Era o melhor que eu tinha a fazer. E a primeira coisa que eu decidi obedecer foi o perdão, né? Porque tinha muito perdão que eu precisava liberar, principalmente pros meus pais, né? Sim. E, então, eu decidi perdoar os meus pais, né? E, desde então, eu consigo ter uma relação com eles boa, né? E tu consegue explicar pra quem tá ouvindo como é que é esse processo de perdão? Porque a gente fala assim, ah, eu perdoei, mas a gente sabe que, às vezes, a gente passa ali, ó, muito tempo sabendo que eu tenho que perdoar e lutando pra conseguir que aquilo realmente aconteça na nossa vida, né? Porque falando parece fácil, né? Perdoa é realmente fácil, mas dentro de nós é um processo que vai demorar, né? Tu vai decidir por aquilo ali muitas vezes, até que tu sinta que teu coração realmente tá curado, né? É, que o perdão, na verdade, foi só eu que decidi obedecer àqueles que o Senhor me expôs. E o resto, quem fez foi Deus, eu não fiz nada, né? Só decidi mesmo, obedecer àquela palavra, né? Que tem no Pai Nosso, né? A oração que eu fazia todas as noites quando eu era criança, mas não tinha realidade do que significava. Então, que a gente deve perdoar os homens, as suas ofensas, pra que nosso Pai Celestial nos perdoe. E quantas pessoas fazem essa oração sem ter nenhum pingo de discernimento do que significa, né? E eu fazia ela, mas não entendia. E aí, quando o Senhor me expôs, que era só obedecer, era obedecer. E o resto ele ia fazer. Então, eu obedeci, decidi pelo perdão e Deus foi fazendo o resto. Foi retirando todas as raízes de amargura que tinham lá dentro. Todos, sabe? Porque quando a gente tem alguém com perdão retido, a gente não consegue ficar perto da pessoa. Nos priva da graça de Deus, né? Nos priva da graça de Deus, exatamente. E o Senhor não recebe as nossas orações, né? Ele até recebeu por misericórdia aquele clamor que eu fiz, né? Porque eu tava privada da graça dele no momento, né? Mas como ele queria me encontrar, me chamar, então... Mas aí foi aos poucos, né? O processo de cura. Uma das partes que o Senhor tem trabalhado bastante na minha vida em relação à lacívia, né? A gula. Porque eu sempre tive muitos problemas com a balança. Cheguei a pesar 125 quilos. Porque quando eu tinha alguma frustração, eu descontava tudo no alimento, na comida, né? E principalmente depois que a minha avó, que era minha segunda mãe, morreu, né? Então, eu disparei, né? Na balança, comecei a comer além do que precisava. E só depois, quando você foi me entregando pro Senhor, orando todos os dias, me consagrando, foi que ele começou a me libertar daquele domínio satânico. É uma prisão. É uma prisão, exatamente. Porque é muito fácil a gente, quando conhece o Senhor, a gente julgar as pessoas que bebem, que fumam. Mas o excesso de peso também é algo que é satânico. Quando a gente come demais, também é algo que precisa ser curado. É um desequilíbrio também, sabe? Então, a gente julga os outros, mas não enxerga o que dentro da gente tem ainda, que tem que ser curado, sabe? E é interessante quando a gente começa a ver a verdade, esses pontos simples da nossa vida começam a se revelar de que precisa haver uma mudança. Precisa estar em ordem, né? O Senhor é um Deus de ordem e Ele gosta de olhar pra nossa vida e ver essa representação do Filho dEle em nós, né? Ver que a gente vive por Cristo também, de maneira que realmente agrada a Ele, né? E esses pequenos pontos, às vezes, a gente ignora por muitos anos, né? Diga, ah, é só um perdãozinho. Ah, mas eu só vou comer um pouquinho a mais pra, né? Tô chateada, né? Alguém falou tal coisa pra mim. É só isso, é só aquilo. Mas o Senhor, Ele tira tudo isso, né? Pra mostrar que a gente precisa dEle, né? Aos poucos, Ele vai libertando, né? O cigarro e a bebida, Ele me libertou antes de eu me converter. Já antes, assim, Ele me deu uma repulsa pelos dois. Eu não conseguia nem sentir o cheiro dos dois, sabe? Já foi um processo que Ele começou a trabalhar antes, né? À noite também. Que eu fui uma pessoa que por muitos anos gostei da noite. Ele já foi trabalhando antes. Então, quando eu cheguei na vida, assim, na casa do Senhor, foi o interno mesmo. Foi tudo interno que precisou ser trabalhado, que ainda tá sendo trabalhado todos os dias, né? Então, amarguras de anos, desde a infância. Aqueles bullying que a gente sempre sofre na escola durante muitos anos. O Senhor mostrou que eu tinha amargura com os meus ex-colegas. Amargura com os professores. Amargura com os vizinhos, sabe? E aí também o Senhor me mostrou pessoas que eu precisava pedir perdão. Que não é só liberar perdão. Verdade. E aí teve uma situação que eu peguei e mandei uma mensagem achando que capaz, ela vai me perdoar. Nossa! Ela me falou horrores. E se eu não tivesse no Senhor, eu teria me amargurado de novo. Entende? Então, eu não tinha... Tem várias situações que o Senhor nos traz e nos expõe, né? E ele também ensinou que a gente precisa orar por aqueles, por todos eles, né? E teve uma... Quando o Senhor me expôs, que quando alguém nos magoa, a gente precisa orar e abençoar aquelas pessoas. Nossa! Foi muito difícil. Porque a gente quer desejar tudo de ruim pra eles. É o que a gente quer, né? É, a gente quer que a pessoa morra, sabe? Por tudo que nos fez. Mas não, a gente precisa orar pelas pessoas e abençoar em Cristo Jesus. E quando ele falou isso pra mim, eu disse, gente... As palavras mal saem, né? Da boca quando tu vai falando coisa dessas, né? Como eu vou fazer isso, sabe? Então, ao longo do tempo, assim, o Senhor tem feito esse processo. A pele de bebê, que o Senhor fala tanto, né? Que tudo nos magoa, né? Ainda não é muito dura, mas já tá um pouquinho mais. Tá melhor já. Tá melhor já. Tá bem melhor, né? Teve também a Lavínia, minha filha, que ele me deu que eu não podia engravidar naturalmente, né? O médico sempre dizia que eu ia ter que fazer tratamento. Até pelo excesso de peso. É bem difícil de se engravidar, né? Quando a gente tem esse sobrepeso. E ele me deu ela, sabe? Foi eu me batizar seis meses depois. Ele me deu ela. E também regularizar o relacionamento que eu tava, né? Porque vivia em fornicação. E quando eu tava no mundo, eu fazia simpatia. Fazia promessa pra tudo quanto era santo. Pra conseguir engravidar. Sabe aquelas coisas que tu vê, assim, sabe? Mas Deus nunca me deu porque ele queria me mostrar que quem podia dar era só ele. Só o Senhor. Só Jesus que tem... Só através dele que se vai ao Pai, né? Sim, Monique. A gente vai ter que fazer um intervalo aqui. Nosso tempo já tá quase terminando. Mas a gente ainda vem pro segundo bloco. Então fica ligadinho aí e acompanha todo o processo da história aqui. Que a gente vai continuar pra saber um pouco mais. Fica aqui com a gente. Certo. Estamos apresentando Janela do Céu.